A TUCHA foi fundada em 1998, fundou a associação que é justamente para poder dar as melhores condições de tratamento para crianças carentes, crianças e adolescentes carentes com câncer. É claro que a gente tinha que saber como é que a gente ia conseguir arrecadar fundos para fazer isso acontecer. Quando a gente começou, a gente fazia ações bem pequenas, pouquinhas coisas, conseguia abarcar um número pequeno de pacientes. Em 2001, nós fomos convidados para montar o serviço aqui, justamente em parceria com a associação, para conseguir oferecer o melhor para esses pacientes. E foi assim que surgiu a ideia de a gente aprimorar então essa situação e construir algo mais efetivo. Então a gente mesmo considera uma ideia super inusitável. Então foi assim que a gente começou esse projeto, nasceu dali. E a gente, felizmente, conseguiu fazer o foco aí nesse caminho. A gente desenvolve dois projetos culturais em benefício a saúde. Além de, claro, termos resultados positivos, nos dá muita satisfação. Então é na Sala São Paulo, é com orquestra ao vivo, tem um punho didático, tem a história do teatro. E esse ano ainda tem muito a veia do circo. Então a gente fica muito feliz de poder juntar essas duas coisas, a cultura em benefício da saúde. E claro, que os resultados têm que ser positivos, porque senão a nossa causa primeiro é ajudar os pacientinhos carentes com câncer.